Suas mãos e adore o Senhor Povo eleito Povo eleito Contigo O Deus Viva a palavra Viva a palavra Do amor de Jesus A nossa luz Jesus 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 Que povo de Deus aqui Tchau Tchau Ei 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 Com muita alegria Os filhos de Deus O Renascer Praise 12 Para mim representa muito Porque é muito maravilhoso Nas nossas vidas Porque nós podemos ali Colocar tudo aquilo que nós temos como desejo Como premissa diante do Senhor Realmente colocar todo o nosso coração Para fazer com que essa obra seja realizada Renascer Praise 12 Um momento apostólico Nas nossas vidas Eu tenho certeza que na vida de todos aqueles que vão participar De todos aqueles que vão cantar De todos aqueles que vão exaltar o nome do Senhor Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora disso Você não está de fora disso E glória a Deus por esse mover Pelas 12 mil vozes de coral Glória a Deus por todas as pessoas que estão juntas Nesse conjunto participando Louvando a Deus e buscando E fazendo com que isso seja realmente Um acontecimento histórico para o povo apostólico Glória a Deus Deus abençoe vocês Música 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 Olha a gente quando vem para cá A gente perde as noções Mas a gente já está aqui há um bom tempo Há duas semanas pelo menos assim Preparando as bases Hoje é uma benção a bispo estar aqui com a gente Acertando Ela acaba decidindo muitas coisas Em termos de estrutura de música E a gente está aqui São os últimos acertos Para a gente estar garantindo Uma gravação maravilhosa Um show maravilhoso E um culto de adoração Que a gente creia que vai ser O marco Do 7 de setembro Mais do que independência Vai ser um dia de adoração Ali no Pacaembu A gente está vivendo cada dia mais aqui no estúdio A gente soma Para ter a explosão do dia 7 Demais Música Música Hoje nós estamos aqui editando as músicas E já fazendo todos os acertos finais Para elas receberem as cordas Os arranjos Para vesti-las Para elas ficarem maravilhosas para essa festa Então hoje nós estamos aqui pegando música por música Vendo quantas estrofes vai ter Quantas vezes Qual o tamanho da abertura Como vai ser Como vai ser Qual vai ser orquestrada Qual não vai ser orquestrada Estamos vendo o ritmo Em que ritmo cada uma vai ser tocada Umas a gente está adiantando Outras a gente está atrasando Então hoje a gente já está Graças a Deus Num trabalho Assim É Digamos assim De um pente fino Então aqui está assim O pessoal que decide Não renascer a presa Adorador Que chamada Um grande amor Vamos lá 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 Vem lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá Vem lá de amor De amor De amor O Renascer Pro Oidoze realmente é apostólico Mas eu estou assim feliz porque a gente foi enviado para as regionais Então os ensaios nas regionais a gente que está fazendo Eu estou na Santo Amaro E tem sido uma benção, um crescimento para nós A gente tem ministrado muitas vidas A gente tem ministrado o que a bispa tem nos ministrado E isso é multiplicação Isso é que é bênção A gente tem vivido nesse Renascer Praise O que a gente não viveu em nenhum outro Nós realmente somos enviados apostolicamente Por isso que ele é o 12 Por isso que ele é maravilhoso Por isso que ele vai transformar muitas vidas Trazer muita cura, trazer muita bênção Aqueles que participarem, aqueles que escutarem Aqueles que gravarem, aqueles que vierem E aqueles que permanecerem em nome de Jesus Glória, glória Teu Espírito está aqui Mísias prometido Emmanuel Nossas vidas são Para o teu louvor Glória, glória Glória, glória Glória, glória Teu Espírito está aqui Vem, vem O chão derramar Vem, vem Vem, vem Espírito está no vem Vem, vem, vem Oi pessoal A gente está aqui hoje Já é sábado 11 horas da manhã já A gente está aqui fazendo uma captação do coral Um grande coral Uma bênção Uma bênção 12 mil vozes Para estar brilhantando Essa gravação do Renan C3 e 12 E assim A gente está muito feliz Porque a cada momento A gente vai vendo Que o Senhor vai nos abençoando Vai nos acrescentando E a gente já está super próximo da gravação E estamos aí já nos finais dos preparativos E realmente vai ser uma bênção Essa gravação do Renan C3 e 12 Estou muito feliz Muito contente Porque o Senhor tem nos escolhido Para estar junto Com a Luz, com a Sônia Com o Poço Junto com todo o Renan C3 Fazendo a gravação desse CD Mais um CD E esse CD tem sido uma bênção Na minha vida Na vida da minha esposa Dovânia Porque esse ano tem 12 músicas maravilhosas Tem assim Uma abertura especial E assim A gente pode sentir A presença do Senhor A cada ensaio A unção crescendo cada vez mais Amanecer Purifica-me Em santidade, Senhor Quero encontrar Teu confeito Para sempre estar Vem aqui, ó Aqui Glória 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 Teu Espírito está Aqui Aqui Final Glória 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 Teu Espírito está Aqui Como vocês, sei lá, não sei se já viram aí algumas imagens Ou estão vendo agora desse ensaio Nós estamos tão adiantados E tão fortalecidos também do Senhor Que é algo assim memorável Realmente apostólico Toda essa evolução que Deus tem nos dado Estamos com as músicas prontas, graças a Deus Já estamos fazendo um trabalho que geralmente nós faríamos só depois O Senhor tem congregado uma multidão de pessoas E tem afinado, Ele tem abençoado, tem curado O mais maravilhoso nessa evolução que a gente vê nos ensaios É também a evolução na vida espiritual O que vai acontecendo na vida das pessoas Os testemunhos que vão se sucedendo Aqueles que começam a ter suas vidas abençoadas E transformadas pela entrega deste louvor Eu espero que você esteja lá conosco dia 7 de setembro E que possa viver e ser impactado por todo esse poder Que nós temos recebido a cada ensaio E leve ainda pra sua casa depois Que Deus te abençoe Eu sou de Jesus Vem! O meu de Deus Vem! Salve! Vem! 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 Olhamos do céu Vizamos a terra Vem! 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 Aplausos